Bom, vamos falar do Botafogo e da festa de ontem, General Severiano. Cara, que coisa linda, hein? Como a torcida do Botafogo abraçou essa ideia e tá empolgada com esse novo projeto, né, de SAF, no Botafogo com o John Textor, que falou sobre a festa em suas redes sociais. Vamos ao Twitter, então. Lê o que disse John Textor na sua conta. Que festa linda! Eu estou cada dia mais apaixonado pela torcida do Botafogo, Cami Carelli! Olha que coisa linda, hein? E foi bonito mesmo, tava todo mundo na expectativa da aprovação, né, pelo conselho desse projeto novo. Aconteceu, agora é oficial, temos a SAF, Botafogo. Tem o Pix aí, que é esperado pra hoje, né? Primeira parcela do pagamento. É, tem que aguardar esse Pix aí, mas a primeira parcela tem previsão de pagamento hoje. E aí a torcida do Botafogo tá enlouquecida com essa ideia, Camila. É, primeiro vai... a gente tem hoje, tá, a gente estamos acompanhando, né, Tem a Assembleia, que agora todos os sócios, né, vão votar provavelmente, né, vão aprovar também. E aí já vem essa etapa do primeiro investimento, né, que é uma grana ali a curto prazo, que é esse dinheiro que já deve chegar hoje aí, na semana que vem, no máximo, que tanto o John Textor quanto a diretoria do Botafogo entendem que é importante um aporte aí pro clube poder manter o futebol ali sustentável até o início do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, mas durante essa disputa do Carioca, tem a questão da contratação ali da janela até abril. O Botafogo tem dificuldades financeiras, inclusive, pra manter alguns jogadores. Então, esse aporte vai ser importante pra isso, pra manter ali um respiro no clube até o Textor, enfim, pegar todas essas dívidas, enfim, começar a fazer os pagamentos, né, organizar financeiramente o clube. Mas esse primeiro aporte vai ser muito importante. Mas eu acho bacana, porque eu vi muita gente falando assim, pô, parece que o torcedor do Botafogo tá comemorando um título, um campeonato. Mas é isso, né, é ali muito a esperança do torcedor, que durante os últimos anos esteve tão triste, tão desanimado, tão frustrado com que o Botafogo vinha se tornando por conta dessa questão financeira, e ver o clube agora com esperança, né. Eu acho que esse é o sentimento do torcedor, de olhar o Botafogo nesse novo momento, com esperança de que possa se reerguer, possa se organizar, daqui a alguns anos possa, de fato, tá comemorando títulos importantes. Então, acho que é, talvez, até demore um pouco, a gente precisa entender que a SAF tem um processo longo, né, é uma coisa que vai acontecer muito devagar com os clubes, principalmente, que têm dívidas tão altas, mas é um respiro, assim, eu acho que é um sopro de esperança, e acho que foi isso que a gente viu o torcedor do Botafogo ontem nessa festa lindíssima, né. Agora eu pergunto pro Tig Vickery, Tig, eu não tenho certeza se os torcedores vão aprovar, não, eu tô em dúvida, hein. Mas, você falou em, tipo, recuperação de autoestima, né, na festa. Concordo, em parte, mas também era uma manifestação de estima para um recaço americano, né, o Salvador chegou. Isso me incomoda um pouco, né. Eu não sei qual é o melhor modelo para administrar um time de futebol, tem muitas dúvidas. Com certeza não é o modelo de associação social, com certeza não é. Mas tem riscos nesse caminho, né, tem riscos de um clube de futebol ver a brinquedo de bilionários. O John Texter parece cara muito legal, ótimo, que é o bem do clube. A gente não sabe exatamente qual é a estratégia dele ainda, como que vai ser, mas a recuperação de Botafogo, espectacular. Que clube maravilhoso, com uma história fantástica, é uma torcida apaixonada. Mas os perigos disso aí é que, vamos supor, 30, 40 anos mais na frente, o clube é vendido para alguém que não é tão legal, que tem outra perspectiva. Porque eu já vi isso com clubes na Inglaterra, com esse modelo. Aí a torcida fica desesperada, porque o seu clube fica nas mãos que é alguém que você deteste. Então, a gente tem que lembrar que esse caminho tem prós e tem contras. Algumas pessoas que hoje estão comemorando o Salvador, talvez daqui a 30 anos, estão lamentando o dono que naquele momento eles têm. Tem perigos, não é utopia. Só para eu entender aqui, que no início da sua fala eu achei que era uma coisa, depois eu mudei de ideia. Incomoda, entre aspas, esse culto ao Salvador do clube ou o Salvador ser norte-americano? Não que ele seja norte-americano. Não. A coisa de Salvador individual incomoda um pouco. Então serve para o Ronaldo também no Cruzeiro? Serve para o Ronaldo? Sim, sim, sim. Claro, claro. Porque a pergunta óbvia é onde é o retorno. Isso é uma coisa de negócios. As pessoas entram nisso, inclusive em Ronaldo, com o amor que ele tem para o Cruzeiro, ele entra nisso para fazer negócios. Obviamente, para essas perguntas, eu preciso de ajuda de universitários. Então fica, capelo, capelo, é capelo, mix. E uma grande possibilidade de comprar agora é que você está comprando no baixo. Ele está esperando daqui a 10 anos que vai ter um mercado para vender clubes brasileiros. Então, nesse caso, o retorno seria a venda que você faz daqui a 10 anos. Você vai vender para quem? Aí a torcida não decide. O clube não decide. O clube já abre mão disso aí a partir do momento que você tem um dono. Então é um caminho com prós e com contras. Se isso agora ajuda a trazer... Porque Botafogo, talvez, é o clube que mais sofre a comparação com o passado. Quando você vai para a Engenharia e você veja as bandeiras lá de todos os craques do passado e comparar com o clube nos últimos anos, que mesmo jogando bem naquele tempo com o Jair, quando incomodou o Grêmio na Libertadores. Era um time baseado nas suas limitações, que jogava dentro das suas limitações. Que não era nada com o nome histórico de Botafogo. O magia que a palavra Botafogo surge no futebol. Então, qualquer coisa que vai ajudar Botafogo a ser mais Botafogo é bem-vindo. Mas lembra que tem perigos nisso aí. Você está abrindo mão de um controle que daqui a pouco a mesma torcida que hoje comemora pode lamentar.